E aí rapaziada, vou mostrar aqui a coleção do meu parceiro Oscar Chama, cheia Vontade Mostrar aqui, ó E aí Oscar, você que vai puxar aí, mano Dá uma bala aí, mostrar pra ele Não, não, pode, fica à vontade Que é o PCzinho Gamer, mano? Ó, que bonito, hein? Esse Gamer aí Esse Gamer aí do parça Esse aqui, ó O Bravo, que lançou agora Passou a perna em mim, ó Pegou esse aí aqui, ó Não foi não, Doug No precinho No precinho? Baratinho? No estado Aproveitou que eu tinha bebido, pô Ah, tome, quer que tanto? No estado Deu desconto, deu desconto por todo esse tempo Caraca, tá assim, ó Tá assim, Oscar? Nunca dei desconto, já Puta que parça Aí, ó A gente teve que inventar essa idade aí pra... Tá vendo, Doug? Tá vendo, Doug? Não quer, né? Bateu forte agora Bateu forte, né? Aí, aqui, ó Ele lançou aqui o Bravo, né? Tomou ser aí no vídeo pra vocês anterior Aí, ó Que top Esse aqui, ó Já tá instalando aí, né, parça? Tamo configurando já Esse aqui é o Mega Drive dele, ó Mega Drive 3 Top Ele aqui tem um DynaVision Diferenciado Caraca, bonito Ó, esse aqui é o Bravo também, hein? Esse aqui é o clássico Esse aqui é o clássico, né, mano? Aí, é pra quem gosta É, esse aqui é uns joguinhos de Wii que ele tem, rapaziada Muito top Original Original Pegou na banca do Doug, né? Jogos na memória Chama pra mentir Aí, ó, não vou mentir E essa TVzinha aí, pai? Foi na onde que você pegou essa aqui? Essa TV aí, cara Vai gravando as outras coisas que eu já até esqueci Foi com o Rogério Não é nada Foi com o Rogério, pode crer Eu peguei o... Foi com o Rogério? Foi com o Rogério Essa esposa sabe mais que você, mano Peguei um Master System com ele Aquele Game Boy também foi com o Rogério Aí, Rogério Foi com o Rogério também Aí, Rogério Pela assistência aí Aí, ó Tá vendo, Rogério? Tem até coisa sua aqui, ó Seu ridículo Aí, ó Playstation 1 Top Aqui tem um biscoito aqui, ó Um biscoitinho do Shrex É, esse queima, né? Esse biscoito aí Esse queima Sai de perto Ó, controlezinha aqui, ó Esse controle é nostálgico, hein? É louco Original Dois memory cards Três memory cards Aí, tem memory cards Tem um Yu-Gi-Oh aí gravado Se não tiver um Yu-Gi-Oh gravado Deve ter os antigos donos Deve ter gravado aí O Forbidden Memories, né? Caraca! O inglês tacou O inglês tacou O seu, hein? Bitânico Bitânico Cê é louco Bitânico Porra, mano Quem manja inglês tá aí Não vou mentir Cê é louco Aí, ó Controle Top Playstation 2 Ó, borrachinha do verdão Que é mais nada O Yoshi Super Famicom Também, ó Super Nintendo Mario 64 Aí, esse controle aqui Também é diferenciado Esse aqui foi na barraca do Google Jogos na memória Patrocinando aí Jogos na memória Ó, eu tive um desse aqui Ó, o Mega Drive 4 Esse mesmo Guitar da Deep Web É, ó Cê é louco Controlezinho aqui também, ó De Super Famicom Diferenciado E aqui, galera Puta, aqui é uma nostalgia A cita que ele tem, ó Enjoado Quem guardava a coleção assim, ó Caraca, no tal de quem É, aqui embaixo aqui, ó Galera, vamos lá pra vocês, ó Tem um Playstation 3 Tem o Super Nintendo Baby, né Que na época nós falava Baby, né Não, até hoje eu falo ainda É, Super Nintendo Baby, né, Doug? Ó Isso aí eu quero ter um desse ainda Eu não tenho ainda Não tem, não? Caraca, mano Cê tinha comprado o meu, não tinha? É, mas cê tava todo zoado Tá feio pra caralho Caraca, hein, mano Tá vendo? Ficar com lixo na coleção Tá vendo? Caraca, hein, mano Caraca, ó Duas fitinhas que tava faltando Ó, Oscar Quero morrer amigo dele, hein, ó Caramba Quero morrer seu amigo, hein Cê mete o louco Aí, ó, galera Tá aqui, ó Donkey Kong Ó, Donkey Kong 3 Caraca, de Super Fam Conta completa, hein Primeiro Segundo Terceiro Ó, Super Mario É que o All Star É o All Star esse Não é o Super All Star esse Tá escrito World aí Ah, é o World, né, mano Caraca, é mó burro Não, não sei não, mano Vou fugir da escola Lembra, não? Tá supletivo, cara Eu fiz supletivo Não é nada Eu não comprei tem, não, mano Fez três anos e um só Sabe que série comparei, parça? Na quinta Tá bom Tô zoando Eu terminei, eu terminei, terminei, ó Isso aqui cê zerou em live, hein, Doug? Coisa boa É Coisa boa Para o joguinho Nossa Prime Go Doidos Nossa, cê pegou na sua banca, né? Não? Foi, pô Foi sim Foi, caralho Foi, cê é louco Ninguém queria essa bosta aqui Eu não tenho, eu falei Tá, dá aí pra mim usar de... De apoio De peso de porco É, mano Ninguém queria essa merda aqui, mano Sabe quando a mesa tá penca Que cê colocou logo embaixo pra ficar reta? Então, é Por isso que a gente usa esse cartucho Ó, Dragon Ball Esse aqui é o melhor da Dragon Ball que tem Do Super Nintendo É o que cê faz o código que abre o Goku e o Brogan Aí, esse aqui é o diferenciado, mano Que jogo é esse aqui, ó? Black Bus 2 Da hora esse joguinho É, ele é o quê? Cê joga aí? É de pesca É de pesca? É daorinha Cê curte jogo de pesca? Pior que não O Doug falou que era daorinha Eu falei, vou testar, pô Mas cê acha o quê? Peixe-tourouço aqui também? Ai, não é comigo não Não é comigo não, rapaz Super Mario Kart Tá, mano, mano Cada um tem o seu Certo? Tá, mas o joguinho é... Certo, Oscar? É ruizinho, é ruizinho Não, é ruizinho, mas é... Não serve pra fazer volume na coleção Mas tá aí, pô Aí, não, aí não Mas é... Agora sim, ó Tá um jogo que compensa... Ó, ó, coisa boa aqui, ó Que eu tô falando O olho do Doug até brilha Mais um Mario Kart Mais um Mario Kart, ó Aí, ó Tá vendo? É um Tetris, né? Esse aqui é como Tetris, né? É, esse aqui... Ele é com a bazuca É, bazuca? Caraca E esse daqui é o do... Não, é qual que é o console? Esse aqui é o... É, serve pros clones É, não entendinho, né? Serve pros clones Não entendinho Entendinho, mano E aí, joga com arma esse aqui, né? Game Buster, né? Game Buster Caraca, louco E esse aqui é o que, parça? Esse é um adaptador do 64 Pra você usar a pita pirata Porque o rapaziada disse Que pita pirata aqui é o 64 Ah, legal, mano Pra evitar que... Legal Mano, só jogão aqui Mas só esses dois aqui De futebol aqui, né, mano? É, só dois pesos de porta, né? Tá vendo, parça? Jamais, né? A coleção... A coleção do parça aqui é top, mano Não é bosta não, rapaziada Tá vendo? Olha os caras aí, ó Tá vendo? Aí vai vir chegar uns haters aí no meu canal Falar, ó Você tá tirando o cara, né, mano? Claro Tudo em casa, pô Tudo em casa Ó Caraca Game Boy Advance Tá tendo 64 Cara, se eu fazer aqui Eu vou bagunçar, né, mano? Esse aqui é de Nintendinho, né? É de Nintendinho? Nintendinho Do Famicom, né? É 60 pinos 60 pinos, mano Ó, jogos na memória É, a saia do Polistace, né? Tá de web Bigatinho amarelo É Agora esse aqui, ó, galera Esse é os clássicos, hein, mano? Não é não? Esse é clássico Hoje eu joguei hoje, joguei hoje Não vou mentir Eu sou bom Fala aí, se eu não sou bom World Cup 9 e 2 Esse aqui é bom Aí, ó Show do milhão Nossa, tô precisando desse cartucho aqui, ó Show do milhão Vou embora Pode ser seu, mano Fala nada aqui Quem então no Pix? Ou mais Ou mais Sonic 1 É, a milhão Show do milhão, né? Caralho, tem Ah, esse aqui é o 7 e 1, né, mano? Esse é o 7 e 1 Mario World Bomberman Top Gear Esse aqui é o... Esse Top Gear aí é da Deep Web É Nossa, esse Toy Story aqui que você tem, mano É um jogo chato de zerar, hein, mano? É difícil É difícil, hein, mano? Sim E esse aqui, ó Tem outro aqui, rapaziada É jogo pra quem gosta Tem gente que ama Tem gente que gosta de Mega Drive 3, mano Eu não gosto muito do Toy Story, não Esse Toy Story é meio chatinho É, chatinho A mecânica é meio chata Mas tem gente que adora ele Tem É que eu não gosto É verdade Aí, ó, o Super Mario All Star O burrão aqui, ó Pagou de analfabeto, né? Tava no... Aqui tá a série completa Aqui tá a série completa Aí, ó É, outro jogo aqui, ó Serve de... É De peso de porta Peso de porta Pra quem tem o mal Mas pra quem coleciona é assim mesmo Pra quem gosta mesmo Colecionador Esse aqui é bom, hein Pra tomar um futebolzinho, né? Esse é bom Super Mario World Quem tem Mario World tá aí, hein? Não vou mentir, ó Não falta, né? Olha, Mario World Olha, caraca, mano Da hora, hein? Qual que é o nome desse jogo aqui, ó? Shadow Shadow É Cara, esse jogo aí é... Nunca... Nunca vi não, mano Parece RPG, cara Ele é meio difícil de jogar, mano É Agora esse aqui é bom Aí, ó Deixa eu ver isso aí Deixa eu ver Super Mario World Super Mario World tá aí pra valorizar, pô E aqui, ó, galera Tem um Playstation 3 dele Já mostrei pra vocês Esse Playstation 3 aí é Shadow Agora aqui é a parte mais top aqui Da coleção dele A parte mais linda aqui, ó Nostalgia, ó Ó que top, rapaz Esse aqui é louco, hein? Vamos fazer O jogo de Wii? Aí, ó Que da hora Puta, esse aqui é Siphon Filtons Eu lembro que você pegou lá na praça Eu tava com você, né? Você pegou recentemente Que você pegou, hein? Isso é recentemente Jogou já? Esse Siphon Filter É da hora esse game Você jogou já? Eu gosto mais do 2 Do 2 dá pra jogar Do 2 jogador também É, eu gosto do 1, mano Ó, o Zelda, ó Do Switch Caraca, ó Good of War, GTA Na caixa Caraca, ele tem Sonic na caixa Tem a fita aqui na caixa? Pô, gente Tirei pra vocês, ó Aqui tem um Midnight Club E o Max Payne Que foi adquirido recentemente Esse aqui eu vou abrir Pra vocês dar uma olhadinha aqui Isso aqui é um dos itens Que eu mais gosto nessa coleção Caraca, top, hein, mano? Cadê? Ele aí, ó, galera Na caixa? Reabriu uma Esse aqui é o Sonic 1, né? Esse aqui não tem o manual Infelizmente Mas é a versão americana Sim, mas tá top Mas a labelzinha tá linda Tá linda, top Linda, maravilhosa Versão americana Essa aqui já é a versão europeia Se eu não me engano Essa label Sim Europeia Que é o Megadrive, né? O americano é chamado de Genesis Sim Aí, ó Ele já tá com manualzinho Ele já tá com manual Manualzinho Cartuchinho também tá Numa condição bem legal Agora o que eu mais gosto de jogar É o 2, mano E aqui o Sonic 2 também Sonic 2 é... Você já viu que eu sou bom, né? Não precisa provar, não Vou até mostrar em detalhes Já que é o preferido do G7, né? Eu sou bom, sou bom, sou bom Eu sei Tem que tá com manualzinho também Tem na loja do Doug Tem, tem O versãozinho americano O Sonic 2, né? Já vai falar sobre o Sonic Ele tá na farofa agora Vai falar sobre o Isabela Aí, ó Tá vendo? Tem os bornão do Drogs, parceiro Não vou mentir Não vou mentir E aqui, ó, galera O controlezinho do Switch Ele tem o controlezinho aqui Sem fio do Super Nintendo, certo? 8-bits, né? Legalzinho Aqui tem uns joguinhos aqui De Playstation 3 Jogos de Playstation 1 Aqui é a nostalgia, mano Quem gosta de Play 1 Tá aqui Não vou mentir Play 1 tem muito jogo bom Tem muito jogo Drive, ó Isso é louco Esse é o Drive 1 Quem nunca jogou Drive, né, mano? Manuco, mano Esse aí é o GTA Antes do GTA É, aí ele também Tocam um tecladinho Vai, diferenciado, mano Eu? Ah, o Oscar Oscar é diferenciado, né, mano? Aí, robôzão aqui Monstro Que ele pegou Recentemente também Esse robô, né? Esse robôzinho aí É Aí, ó Na questão recente Tá aí pra Pra cuidar dos jogos de Play 3 Ele é o vigilante Vigilante? Esse cara não dorme, hein Se chegar perto Ele atira Aí, ó Tá vendo? Dá o alarme E aqui em cima, galera Também tem a caixa aqui Que ele deixa aqui Do Super Famicom dele Os controlezinhos Mega Drive Do Playstation 4 Que ele grudou Tem o Switch ali na caixa, né? Que você grudou, né? Super Famicom na caixa É, mano Tá só a caixa, né? É esse aqui, ó É esse aqui, ó É esse aqui, ó Do Super Famicom Que tem umas fitazinhas de Atari Só faltou o Atari, por exemplo É, a gente tá Só faltou o Atari Negociando, negociando Tá negociando? Negociação, né? É aqui, ó E o do melhor time do Brasil Aqui, ó Que não pode faltar, né? Vai cair ali Cê é louco, ó Vai cair em nada, ó Cê é louco O melhor time do Brasil Respeita E aqui, ó Ele lançou o Brava, hein? Ó aqui, ó Quem tá aqui, ó Quem apareceu Apareceu do nada Do nada, mano Cê é louco Coleção linda do parceiro, mano Quem gosta de Nintendo Tá aí É, ó Não vai por ele, não, viu, rapaziada Falou que a coleção Que eu falei só por causa De dois jogos aqui Que é zoado E ele falou Não, vocês tiram Sua própria conclusão Aí E aí, Oscar O que cê tem a dizer? A minha defesa Coloca nos comentários aí, rapaziada Briga de marido E o cara foi nessa coleção aí Falar Nossa É bosta 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 O que cê ia falar? Caralho, ó O Doug Deixa nos comentários É um hater aí, ó E aí, também toca o violão, ó Violãozinho Pra dar uma arranhada Esse aqui é da esposa, né? Os nascinhos Ela gosta O Doug que me deu esse papo Não é nada É mesmo, Doug? Diferenciado, hein? Você fala com o do Arapa Negri, ó Tá vendo? É, mano, que a sua mão é meio presa assim É fechada É, né? Desgada Aí, ó Coleção linda do meu parceiro Oscar Tamo junto, Oscar Obrigado aí, ó A oportunidade aí, mano Desculpa as brincadeiras aí, viu, mano? Senão o hater vai falar Aí o G7 Fica filmando a coleção do parceiro aí, ó Falando que é bosta aí, mano Aí você lá em casa Faz um vídeo aí Monta o canal E fala Porra, mano Só tem bosta aqui, G7 Aí eu logo Cago no banheiro E se dá uma olhada também, mano Que vai ter também no vaso É liberdade É liberdade É, tem que ter Tem que ter Quem tem amigo assim de verdade Tem liberdade pra zoar É, mas se alguém nos comentários falar Que joga um jogo desse aqui Que curte um jogo desse Pior que tem, mano Se falar que não tem Mas na minha preferência, mano Você é doido, mano É deixar na porta mesmo Pra ficar de peso Não é mais isso A coleção do parceiro é diferencial É bom fazer um repro É que colecionador não tem essa, né? Qualquer jogo é jogo, né? Jogo é jogo É, jogo é jogo Faz parte da história Faz parte da história Aí, ó Coleção top Não é nada É, eu tô atrás de um controle branco Pra combinar com essa TV, hein? Cê é louco Vou pegar esse Mega Drive aqui também tá lindo, hein? Ah, mas eu vou te achar Caralho, tá que nem o meu, seu Mega, hein? Tá bonitíssimo Tá bonito, mano Ele só tá com um detalhezinho aqui, né? Eu peguei uma carcaça mais bonitinha Mas não quis trocar Pra não tirar a originalidade dele, né? Porra, falou bonito agora, hein? Então, eu tenho um zero lá Ah, eu também amei uns inglês aqui Porra, top Quem tem mercadoria tá aí, mano Não vou mentir Não vou mentir Pô, lá é foda Quando eu falo que tá zero O G7, você tá ligado Que é zero, é zero Zero mesmo É, zero é zero Zero bala Zero é zero É isso aí, rapaziada Tamo junto Chamando o G7 Game A caçada não pode parar Chama nos Jogos da Memória Ou mais E chamando o Oscar Muito obrigado aí, Oscar Tamo junto, hein, mano Satisfação aí Aquele like vai fortalecer o canal Parceiro Tô junto Ficou legal, mano Bora as desenhas Playstation 5 Só chama o Switch Caraca, tá como diferenciado Olha o PCzinho aqui, ó Chamando o LED Ah, você é louco Falta montar um canal, né? Falta montou, hein? É isso aí Muito obrigado Tamo junto E bora Até a próxima, né, rapaziada? Caçada não pode parar Chama Quem dormiu por causa da cachaça Tá aí, ó Acorda, caraca Tchau Tchau